Eu perguntei ao Mauro Riquel, se meu bem ainda me quer, e ele então me respondeu que não chorei. Mas depois eu me lembrei, que a flor também é uma mulher, que nunca teve coração. A flor mulher, iludiu meu coração, mas meu amor, é uma flor ainda embotar. O seu olhar, diz que ela me quer bem, o seu amor, é só meu de imagem em pé. Eu perguntei ao Mauro Riquel, se meu bem ainda me quer, e ele então me respondeu que não chorei. Mas depois eu me lembrei, que a flor também é uma mulher, que nunca teve coração. A flor também é uma mulher, que nunca teve coração. Eu perguntei ao Mauro Riquel, se meu bem ainda me quer, e ele então me respondeu que não chorei. Mas depois eu me lembrei, que a flor também é uma mulher, que nunca teve coração.